Para coordenar os trabalhos da mesa, convidamos o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Professor catedrático de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito Islâmico na Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália. Professor de Direito Público na Universidade de Bocconi, em Milão, Itália. Ph.D. em Direito Público pela Universidade de Perugia, na Itália. Ph.D. em Direito Constitucional pela Universidade de Bolonha, Itália. Convidamos para proferir a conferência inaugural neste seminário o professor catedrático Luca Mezzetti. Agradeço infinitamente a invitação a este importante congresso, não tão só enquanto conferencista, mas também enquanto presidente da sessão italiana, do Instituto Iberoamericano de Direito Constitucional, ao Tribunal Eleitoral de Florianópolis, de Santa Catarina. Também agradeço ao meu querido amigo e colega Marcelo Figueiredo, da Associação Brasileira de Direito Constitucional, e a todos os que produziram um esforço enorme com sua gentileza, sua disponibilidade para facilitar a nossa participação. O grupo italiano está integrado por 12 pessoas. é importante, é esse importante evento. Então, muito obrigado pela recepção incomparável que recebemos e por nos fazer sentir como se estivéssemos em nossa casa. O tema da minha palestra inaugural não quer ser nada mais do que relativamente breve introdução. Então, se refere à qualidade da democracia e às relações entre a qualidade da democracia e os direitos políticos nos autores do século XXI. Vivemos em uma época de grande interesse no que se refere à avaliação dos processos de consolidação democrática. como um fenômeno de complemento das etapas de transição constitucional que começaram a acontecer desde a época pós Segunda Guerra Mundial. Quero dizer que, se nós nos referimos, seguindo um pouco o que tem sido a periodização que nos ofereceu Samuel Huntington, grande politólogo, podemos individualizar, seguindo essa tradicional classificação, uma primeira etapa de transições constitucionais, imediatamente depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando voltam à democracia os estados como Alemanha, Itália, França, e eles adotam novas constituições, a Itália em 1948, a Alemanha em 1949, a França em 1946 e abandonam definitivamente as constituições, as constituições aparecem como uma rejeição à experiência autocrática que tiveram no período imediatamente anterior. Pode-se afirmar, eu acredito, sem dúvida alguma, que essas experiências, a adoção de uma nova constituição, se analisamos retrospectivamente, podemos afirmar que tem realizado um processo de consolidação democrática plena, obviamente com atrasos, com lacunas, com problemas, mas, sinceramente, se queremos ser empíricos, concretamente mesmo, não se pode afirmar que esses estados não tenham conseguido um nível de democratização praticamente pleno. Uma segunda etapa de transições constitucionais, que tivemos na metade dos anos 70, 1970, quando voltam à democracia e adotam novas constituições, os estados, os ordenamentos constitucionais da Europa, da parte sul, Grécia, 1975, Portugal, 1976, Espanha, 1978. Nesse caso também, se analisamos esses ordenamentos, no que se refere ao processo de consolidação democrática, no que se refere à adesão da constituição material à constituição formal, pode-se afirmar, nesse caso também, sem qualquer tipo de dúvida, que temos tido um processo de consolidação democrática plena. Nesse caso também, nesses casos também, com avanços, com algumas lacunas e com atrasos, mas hoje podemos afirmar que a Grécia, a Espanha e Portugal são países totalmente democráticos. Depois tivemos uma terceira onda de transições constitucionais, uma onda imensa, muito ampla, uma frente de transições constitucionais, que aconteceram depois da queda do mundo de Berlim. Se adotamos como data de referência o início desse fenômeno, 1989, e adotamos o ano 2009 para a última parte da constituição húngara de 1911, mas na última das constituições de transição, a Sérvia de 2009, em 20 anos tivemos esse grande espaço geográfico entre a fronteira ítalo-slovena e o extremo oriente russo, quase 49 constituições aconteceram nesse espaço. E aqui temos de proceder com muito mais cautela, que tiveram, como ordenamentos constitucionais, elas conheceram processos de consolidação democrática plena, e eu me refiro aqui, por exemplo, aos ordenamentos da Europa Central e Oriental, não todos, por exemplo, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, os países bálticos, todos esses são países que hoje, novamente, retrospectivamente, podemos afirmar, que, ao processo de constituição tradicional, eles acrescentaram um processo de consolidação democrática plena, adotando novas constituições, ou, pelo menos, revitalizando constituições antigas, como no caso dos países bálticos, e depois adotaram novas constituições. O modelo do Estado liberal democrático é uma forma de Estado, com seus valores, seus princípios, que, sem qualquer hesitação, qualquer derrogação, todas essas experiências, todas essas experiências adotaram como modelo de referência, que envolveram em suas próprias constituições, o sucesso que os valores democráticos tiveram em todos esses ordenamentos, e é um sucesso pleno. Em outros ordenamentos, situados nessa órbita, eu me refiro, por exemplo, à Rússia, aos países da área antigamente, ex-repúblicas soviéticas, da área central, da Ásia central, ou seja, o Uzbekistão, o Cazaquistão, as repúblicas islâmicas, antigamente, que faziam parte da União Soviética, eu me refiro à Bielorrússia, e, nesses casos, sem qualquer dúvida, tivemos um processo de transição constitucional, mas o processo de consolidação democrática conheceu várias etapas de desenvolvimento. Em alguns casos, trata-se de um processo de desenvolvimento bastante avançado, em outros casos, trata-se de um processo de consolidação democrática bloqueado, ou que encontrava muita dificuldade. Eu me refiro, por exemplo, ao caso da Rússia, e, infelizmente, provavelmente, ao caso dos direitos políticos e da participação política, eu me refiro ao caso da Bielorrússia, da Ucrânia e outras experiências da área. Estas são as três etapas tradicionalmente colocadas pela doutrina constitucionalista e politológica, e, quando analisamos a história recente das transições constitucionais. Eu creio que o panorama, o horizonte, tem de ser ampliado e pormenorizado com uma certa atenção. Em primeiro lugar, essa doutrina esquece que, antes da onda democrática, ou se nós queremos, em paralelo às transições constitucionais, que aconteceram no final dos anos 80, início dos anos 90 na Europa, aconteceu uma onda importantíssima de constituições constitucionais e experimentação de consolidação democrática nas Américas, na América Latina em particular. Começando propriamente pelo Brasil, a Constituição de 1988, Argentina, a Reforma de 1984, Paraguai, 92, Chile, 90, Colômbia, 91, várias, vocês me perdoam se eu esqueci de alguns casos, mas o período de referência é muito importante porque tende a ser colocado em paralelo ao período onde na Europa se adotam novas constituições. O que eu quero dizer é que o processo de experimentação democrática, de consolidação da democracia, conhece os dois continentes, um avanço muito importante acontece, em alguns casos também nas Américas, temos de avaliar, e isso obviamente não é o caso do Brasil, que é uma democracia muito avançada, é um país plenamente democrático, mas não é o caso, infelizmente, de outros ordenamentos, sobre os quais se adotou uma nova Constituição. Mas, falando formalmente, mas substancialmente, o processo de consolidação democrática, de repente, nunca começou, ou teve regressos importantes. Mas, por outro lado, esses avanços e regressos também tiveram sua consideração por várias doutrinas, que se imaginavam como um processo de transição constitucional, que ele possa seguir um processo de consolidação democrática, ou uma volta, uma onda para trás, de involução democrática, digamos, que pode até fazer chegar a experiência constitucional até um status pré-transição constitucional. um status... um estágio de situação do ordenamento pior do que o ordenamento antigo que se tentou superar. A essas ondas tradicionais, eu acrescentaria como inovação de classificação, uma quarta onda. Uma quarta onda de transições constitucionais que aconteceu a partir... já convencionalmente, digamos, é a data que tradicionalmente se utiliza, a partir do momento, nos primeiros dias de dezembro de 2010, que foi um vendedor muito humilde de frutas em uma cidade do sul de Tunis, que ele mesmo se queimou, se atiou fogo para protestar contra, propriamente, o Estado, a falta de aplicação de participação cidadã, pela fome que ele sofria, participação de direitos políticos. Esse vendedor muito humilde de frutas realmente estava graduado, era uma pessoa sem trabalho e estava formado, era um camponês de Tunis e aí começam as transições constitucionais, a onda, a quarta onda de transições constitucionais dos países árabes. Tunis, depois a Líbia, o Egito, Marrocos, Jordânia, vários países que, em casos como Marrocos e a Jordânia, adotam uma nova constituição em 2011, ou, no caso de Marrocos, reformam radicalmente a constituição antiga, no caso da Jordânia, e ordenamentos que experimentam uma transição constitucional, como Egito, e adotam uma nova constituição no final de 2012, e permitem a subida ao poder de forças políticas, de tendência radical e fundamentalista, como os irmãos muçulmanos, e voltam a um status anterior, tentam superar, rejeitar as antigas ditaduras, como de Mubarak, no Egito, mas, de fato, instaram uma nova ditadura, uma ditadura democrática, entre aspas, que facilita a subida ao poder, uma nova subida ao poder dos militares, com a adoção de uma nova constituição, faz poucos dias, poucas semanas, no final de janeiro de 2014, uma nova constituição do Egito, quando ela entrou em vigor, ou, suponho, como no caso da Tunísia, a subida ao poder, falando eleitoralmente do Partido Radical também, em nada, em Tunísia, que tenta dominar os trabalhos da Assembleia Constituinte e denota também tendências radicais em relação a... involucas, de involução, e, finalmente, tira um partido do poder e desbloqueia um processo de transição constitucional, no sentido de que a nova constituição da Tunísia entra em vigor no dia 26 de janeiro de 2014. Nesses casos, obviamente, estamos frente a transições constitucionais muito recentes, que ficam, obviamente, esperando uma averiguação de qual será o processo de consolidação democrática. Ou seja, se efetivamente as forças que atualmente se encontram no poder serão capazes de permitir um desenvolvimento do ordenamento constitucional material em sinergia, em sintonia com o ordenamento constitucional formal. Desculpe se fiz esse panorama aqui muito rápido e sintético das transições constitucionais recentes, mas eu acho que é um pouco a premissa necessária para entender um pouco qual é o estado das liberdades políticas e constitucionais no mundo atual. Eu vou mencionar alguns dados aqui muito rapidamente. são dados que estivemos cruzando com os dados oferecidos por várias agências que estudam o desenvolvimento das liberdades políticas no mundo e acontece que atualmente entre os quase 200 estados constitucionais do mundo 45% deles pode-se dizer que só 45% ou seja 88 estados são livres em termos de possibilidade concreta e efetiva de exercer os direitos políticos e 25% ou seja 48 estados um número muito alto não são livres e 30% são estados quase livres 59 estados isso para o que se refere ao número de estados no que se refere se nós cruzamos os dados com o número da população a gente percebe que a população mundial que vive em estados livres é de 2 bilhões 826 milhões de pessoas mas a população que vive nos estados não livres é de 2 bilhões 450 milhões de pessoas onde é o 35% da população ou seja é um número muito alto 75% em consequência de que todas essas agências classificam e entendo que é inevitável fazê-lo classificam a China como um estado não livre portanto a população é muito grande que eles têm esse ordenamento então inevitavelmente chega-se a esses números onde o número da população que vive em estados quase livres é de 1 bilhão 820 bilhões que se refere a 25% da população mundial omito obviamente os dados de referência regional mas eu acho que são dados bastante interessantes que precisamos sobre os quais precisamos pensar para ver qual é o estado atual de desenvolvimento dos direitos políticos e do processo de consolidação democrática qual é o estado atual da democracia no mundo se tomamos em consideração o esquema que eu tentava fazer e os dados que estão à nossa disposição em várias páginas na internet dessas agências não há dúvida que o modelo do estado constitucional tem sido um modelo de referência também nos processos de transição constitucional recentes só para oferecer os três exemplos que de repente sejam os mais importantes aqui para vocês que conheceram uma transição constitucional a Rússia em 1993 que adotou uma democracia formal em 2005 o Iraque que também depois da guerra conseguiu essa transição na qual Saddam Hussein saiu do poder e adotou um modelo democrático e o que adotou também um modelo democrático foi o Egito segundo a constituição de 2012 que foi substituída pela constituição atual de 2014 nos três casos no que se refere ao processo de consolidação democrática estamos face a três desilusões profundas porque a Rússia todos sabem os acontecimentos referentes a esse país a Rússia em vários perfis se transformou numa democracia meramente formal óbvio que todos podem exercer os exercícios políticos na Rússia mas o importante é que votem no Putin claro todos podem votar mas o importante é que votem no partido do presidente Putin ou o presidente do primeiro-ministro ou o partido do presidente ou o partido do primeiro-ministro porque os dois cargos Putin e Medelev se alternam no poder praticamente já faz 15 anos no caso do Iraque a democracia formal a qual em vários perfis não corresponde a uma democracia substancial porque a intenção foi importar um modelo de democracia ocidental numa experiência e isso é o caso de vários países vários ordenamentos constitucionais dos países islâmicos por exemplo também o Afeganistão em que o modelo de democracia constitucional do Estado constitucional teve de se enfrentar com requisitos históricos sociais culturais que muito provavelmente não estavam adaptados à recepção do modelo em questão outra desilusão foi o Egito no sentido que todos pensamos que a subida ao poder do presidente eleito pela maioria da população que aderiu ao programa político dos irmãos muçulmanos poderia haver um sucesso democrático que não aconteceu e segundo uma teoria muito conhecida também na física nada se cria nada se destrói nada se destrói tudo se transforma se há um problema democrático de funcionamento da democracia pode-se tentar superar esse problema através de um instrumento que não necessariamente soluciona o problema e ao invés disso cria outro problema a solução a gente pensa na história recente do Egito havia um problema a ditadura de Mubarak e como a gente tenta superar esse problema através de uma involução democrática dos irmãos muçulmanos e como se supera esse problema com a instauração de um regime militar que agora está tentando se legitimar através de uma constituição essa que foi de janeiro de 2014 15 de janeiro de 2014 por outro lado podemos observar como alguns ordenamentos constitucionais nos quais muitos constitucionalistas e politólogos e todos nós tínhamos mirado visto tínhamos visto olhado tivemos esperança em relação a uma consolidação democrática conheceram uma involução autocrática ou conheceram profundos problemas em seu funcionamento pensem por exemplo no que está acontecendo na Turquia a Turquia é uma democracia formal tem a sua constituição recente recente relativamente recente mas a tendência do partido no poder e do primeiro ministro Edgoghan em fechar alguns canais de participação democrática por exemplo as redes sociais as social networks e nesse caso também uma involução radicalista radicalista não fundamentalista em relação ao ponto de vista religioso está gradualmente lentamente mas constantemente transformando a Turquia em um estado semi-democrático quase democrático não plenamente democrático como era antes isso vale também para o caso da África do Sul a África do Sul conheceu uma importante transição constitucional adotando a sua nova constituição após apartheid de 1996 mas não podemos esquecer que a partir de 1994 a África do Sul foi governada pelo mesmo partido África National Congress que conheceu com todo o respeito o líder recém falecido Nelson Mandela conheceu graves problemas de corrupção portanto um sistema um sistema dos sistemas democráticos sistemas que são exemplos que eu acabei de falar mas os sistemas democráticos tem um grau variado de deferência eles estão doentes a democracia está doente em alguns casos gravemente doente por que? quais são os fenômenos que tentamos uma aproximação gradual aqui quais são os fenômenos que provocam essa doença? é um conjunto de causas e a terapia não é fácil o tratamento não é fácil mas aqui estamos para tentar esboçar escolher um tratamento útil um fenômeno que tende a provocar uma certa doença na democracia é a globalização a democracia está um pouco como se fosse atacada por em cima e por debaixo por vários fatores atacada de cima e de baixo um fator problemático é a globalização no sentido de que várias decisões anteriormente adotadas segundo os canais clássicos democráticos agora foram entregados a instâncias supranacionais instâncias técnicas instâncias que supõem um não em movimento dos cidadãos dos que são submetidos a isso por outro lado desde baixo da parte de baixo houve questões por exemplo os fenômenos de secessão as fortes demandas por autonomia demandas separatistas pensamos por exemplo no caso catalão ou o caso escocês na Europa os que o estudioso norte-americano Moussenein define micropoderes há micróbios que são os micropoderes que constituem uma forte ameaça à democracia tradicional mas podemos afirmar provavelmente que uma certa patologia proceda dos mesmos eleitores dos mesmos detentores dos poderes políticos por quê? porque os mesmos eleitores eles próprios nós estamos basicamente desconfiados desiludidos frente à capacidade que já não é tanta da democracia de garantir e de continuar garantindo determinados benefícios e vantagens que antes os sistemas democráticos podiam favorecer e facilitar aos eleitores o estímulo econômico para superar a crise hoje esgotou seus efeitos a política tem de aceitar os desafios que são desafios muito grandes que os anos de crescimento de desenvolvimento econômico haviam permitido evitar isso agora os problemas relacionados ao crescimento falta de crescimento econômico e as duras decisões que os governos e que a política tem de adotar no que se refere à harmonização do orçamento nacional com as exigências internacionais ou supranacionais todas essas decisões todas essas opções inevitavelmente criam ou fazem com que aumente a desilusão democrática segundo os dados que eu ofereci anteriormente que eu ofereci anteriormente acontece que muitos ordenamentos no mundo hoje estão caracterizados pela presença de democracias variamente denominadas democracias que não são plenamente livres são as chamadas democracias de sua melhor versão democracias eleitorais digamos ou de fachada democracias nas quais se permite pelo menos formalmente o desenvolvimento e a realização das eleições mas fenômeno que se soma a uma situação de monopartidismo ou uma situação de democracia com várias denominações de democracias guiadas ou de democracias delegadas que se chamam delegative democracy a pergunta é por que se aceita pelos eleitores por que os eleitores aceitam esses fenômenos fora os casos que são muitos que se trata de fenômenos impostos não pelos governantes trata-se de em vários casos trata-se de ordenamentos nos quais a mudança o intercâmbio o impacto que ha subido que ha aumentado a luz dos administrados dos cidadãos e da classe política é um pacto que se baseia em um intercâmbio entre garantia da ordem e progresso econômico ao preço de limitações dos direitos políticos e dos direitos fundamentais e obviamente esse é um fenômeno gravemente patológico da democracia das contemporâneas rapidamente como se supera esse problema bem já fundadores fundadores famosos da democracia moderna como James Bentinson ou John Stuart Mill haviam afirmado que com seu pragmatismo considerava a democracia um mecanismo poderoso mas imperfeito um mecanismo poderoso imperfeito que necessita constantemente que se implemente a criatividade e a participação dos cidadãos e um mecanismo que tem de ser constantemente controlado e aperfeiçoado qual é a solução é a solução então frente a dois fenômenos que eu mencionei da globalização e da fragmentação das sociedades e dos sistemas constitucionais em micropoderes que ameaçam a perpetuação do sistema constitucional em sua própria existência bem aqui estamos para refletir sobre essas soluções basicamente a solução consiste em pensar em uma nova geração de direitos políticos óbvio que os desafios que esses fenômenos nos colocam não podemos pensar em solucioná-los com os direitos políticos tradicionais obviamente com os direitos políticos tradicionais de participação o voto a petição o referendo sem dúvida mas essas medidas esses sistemas esses instrumentos não serão suficientes temos de pensar por exemplo como já a Suécia fez em seu ordenamento temos de pensar em regras fiscais muito rigorosas regras fiscais que permitam sanar o orçamento e nesse sentido favorecer favorecer a transparência e a confiança do cidadão pode-se pensar como em outros ordenamentos fizeram na introdução de cláusulas de vencimento especiais que obriguem os políticos a monitorar a escanear a rastrear as leis a cada 10 anos ou a cada 5 depende do caso para avaliar o impacto político impacto fático fatual que as leis tem sobre a sociedade constitucional pode-se pensar como outra vez se fez outra vez foram feitos em países escandinavos em comissões não apartidárias não apartidárias a partidárias que elaborem e formulem propostas de reformas constitucionais e legislativas de longo prazo portanto obviamente há de pensar para de certa maneira evitar esse fenômeno da fragmentação da atomização política na base democrática temos de pensar em novas formas de ter participação eleitoral eu digo com total sinceridade nós não estamos aqui para ensinar nada ao Brasil não estamos querendo ensinar nada ao Brasil a América Latina porque o Brasil hoje é um país muito avançado nesse sentido no qual nós podemos aprender na verdade temos de abandonar novamente muito sinceramente temos de abandonar a perspectiva eurocêntrica na aproximação desses problemas na abordagem desses problemas temos de pensar em uma perspectiva global portanto estamos aqui para aprender ou pelo menos para confrontar as soluções com vocês para vê-las juntos para individualizar uma via de escape a esses fenômenos de delegação para cima e delegação para baixo que o globalismo e o localismo produziram Tocqueville afirmou em vários pontos de suas obras que frequentemente a democracia local para a democracia local temos de entender não só a democracia dos municípios mas também a democracia dos estados-membros das regiões das províncias a democracia local representa a democracia na sua melhor forma dizia Tocqueville que as instituições municipais locais representam para a liberdade o que a escola primária representa para a ciência a exposição ao povo e acostumam o povo a se servir da democracia da própria democracia portanto temos de individualizar sistemas ou métodos que possam novamente favorecer a aproximação dos cidadãos à política o segundo presidente dos Estados Unidos John Adams que ao mesmo tempo foi um dos primeiros constitucionalistas da história uma vez disse que a democracia não tem uma longa duração logo se deteriora se esgota e subsiste obviamente que John Adams com total com todo respeito para em relação a esse grande constitucionalista ele estava equivocado mas ele se equivocou porque como tentou demonstrar tomando em consideração os desenvolvimentos democráticos depois da segunda guerra mundial a democracia ganhou batalhas ideológicas muito importantes contra o fascismo nazismo e comunismo pensando na história recente mas ao mesmo tempo se continuamos nessa John Adams a democracia se nós quisermos que continue a florescer a florar no século XXI as árvores tem de ser muito bem cultivadas essas árvores desse florescimento tem de ser apoiadas apodadas favorecidas favorecidas com um novo terreno de cultivo e muito bem cuidadas para que possa se desenvolver e efetivamente crescer como uma planta forte em ordenamentos que ainda em todos os continentes se demonstram nesse sentido frágeis e expostos a involuções antidemocráticas ou autocráticas contra as quais muito pouco podem fazer no exercício dos direitos políticos nesse caso o exercício dos direitos políticos pode aparecer pode parecer uma panacea não é a terapia não é o tratamento porque a democracia eleitoral há que se somar a uma democracia substancial e a democracia substancial não pode prescindir da coação da ação simultânea dos direitos políticos e dos direitos fundamentais muito obrigado por sua atenção eu queria agradecer ao professor doutor Luca Mezzetti e já convidar o doutor Tomaso Eduardo Frosini para tomar assento a mesa a doutora Enenda Desirio Salgado e ao doutor Pedro Roberto de Comaim essa mesa será presidida pelo doutor Luiz Maio a quem eu convido a si . . .